Tem uma pergunta interessante do Marcos Henrique Silva, pode colocar na tela aí o superchat. Marcos Henrique Silva Martins, vocês acham que irão deixar o lore, o pessoal adora essa palavra lore, né? De lado para reforçar a representatividade de grupos e isso irá arruinar a história? Em primeiro lugar, é o que você chama de lore? Lore, lore. Em inglês eu acho que é tradição, né? Porque você pode falar de um cânone em Tolkien, e aí a gente vai para aquelas várias vertentes da hermenêutica da Terra-média. Se você falar de um sentido bem estrito, cânone na Terra-média é somente O Hobbit e O Senhor dos Anéis, porque são os únicos livros da Terra-média, e as aberturas de Tom Bombard, são os únicos livros da Terra-média que o Tolkien lançou em vida. Então tudo aquilo que veio depois foi editado por outras pessoas. Então, inclusive, tem gente que acredita que o Silmarillion não faz parte do cânone, estritamente falando, porque ele foi editado pelo filho do Tolkien. Então o pessoal acredita, não, mas só o Tolkien poderia mexer, o John Ronald Reagan poderia mexer na obra que ele criou. Então o Silmarillion publicado de 1977, muitas pessoas não consideram canônico, justamente por isso. Porque se o Tolkien tivesse lançado em vida, não ia ser esse Silmarillion que a gente viu ali. E como a gente sabe, o Tolkien estava sempre reescrevendo, reinventando, voltava para trás e recriava novamente. Então é complicado você falar em lore, 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 em cânone, o que vale e o que não vale no Tolkien. Ele estava sempre mudando a posição dele. E, como eu falei, no meu caso, aí tem o primeiro vídeo que eu fiz aqui do Tolkien e Tolkien, foi a hermenêutica da Terra-média, a hermenêutica no legendário de Tolkien. Eu acho o seguinte, tem aquilo que o Tolkien publicou em vida, e tem aquilo que o Christopher publicou, e tem aqueles textos que o Tolkien escreveu por último em vida. Contos Inacabados tem muito disso, dos últimos textos que o Tolkien escreveu sobre a queda de Gondoli, por exemplo. Os textos sobre Galadriel. Galadriel foi uma questão que ele nunca bateu o martelo, por exemplo. Então não tem nem como dizer como ela seria realmente na cabeça do Tolkien. Ele tem vários textos onde ele, não, ela era assim, ela era assado, não era bem assim, ele mudava, ele, entendeu? Ele ia evoluindo a história. Mas eu acredito no seguinte, quem quer considerar cânone, lore, não sei o quê, só o que Tolkien publicou em vida, tudo bem. Quem quer aceitar que o Christopher publicou, tudo bem. No meu caso, eu prefiro analisar caso a caso cada texto dele. Por exemplo, eu sei que lá no livro dos Consos Perdidos, que foi a primeira versão da mitologia dele, Tolkien colocou dragões metálicos onde orques iam dentro deles, como se fossem tanques. Isso subsistiu depois dos escritos do Tolkien? Não. Não tem nada que indique isso. Então isso foi abandonado. Então essa parte eu posso dizer que não é cânone, a meu ver, do meu ponto de vista. Já tem outras coisas que Tolkien colocou desde o início da mitologia, que ele não colocou na mitologia depois, porém não contradiz em nada aquilo que ele colocou depois. Então será que isso subsiste? A meu ver, sim. Por quê? Porque foi uma coisa que Tolkien escreveu e que nada do que veio depois contradizce aquilo que ele tinha colocado lá. Bom, então vocês podem ver que o que é cânone, o que deixa de ser cânone, é uma discussão muito mais ampla e vai de cada pessoa. Não tem como você bater o martelo. Não, Comptos Inacabados não é cânone, porque são vários textos de espaços, Tolkien não publicou em vida, tá, 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 tudo bem. Porém são textos do final da vida do Tolkien, coisa de 15, 20 anos depois que ele já tinha publicado O Senhor dos Anéis, entendeu? Então a mitologia já estava mais evoluída na mente dele. Por isso que eu considero esses textos muito mais canônicos do que textos da época do Senhor dos Anéis, por exemplo. Então já para deixar bem clara essa questão. Não, quem estiver dizendo aí, cânone é isso, lore é isso, já está errado aí. Porque se você for considerar só o que o Tolkien publicou, meu amigo, é só O Hobbit e O Senhor dos Anéis e mais nada. Então você tem que desconsiderar os 12 volumes da história da Terra-média, a natureza da Terra-média, os contos inacabados, as cartas do Tolkien e por aí vai. Então já vamos quebrar esse negócio aí do lore, da tradição e tudo mais. Mas vamos lá para a pergunta do rapaz. Diga. E tem outras coisas. A gente está falando com um homem que era filólogo, que criou uma história por causa de palavras e línguas. Então a gente tem que usar a palavra certa. Não existe o termo lore quando você estuda Tolkien. Simples assim. Se alguém está falando lore, lore, não é o termo correto. O que a gente fala é legendário, legendário de Tolkien. Exato. E a gente sempre usou esse termo quando o termo nem tinha o termo em português, que era legendário. Então o correto é legendário, o termo cunhado pelo Tolkien para falar tudo sobre a mitologia relativa à Terra-média. O legendário, na verdade, também vem, o legendário é composto por tudo, tudo que é sobre a Terra-média. Ou seja, se ele deixou uma carta, isso é dentro do legendário. Quando você coloca tudo na panela legendário, aí você vai começar a entender o que daquilo é canônico ou não. E aí na parte de canônico, o primeiro vídeo do TT é tentar fazer um filtro. O filtro vai muito mais por coerência, por datas, por falta de outras evidências, embate de informações. Se um texto fala que o negócio era roxo e o outro era verde, já dificulta. Qual era o mais velho deles? Qual era o mais novo? Ah, não. Existem três textos falando que é a mesma cor. Gente, se tem três textos falando que era a mesma cor, então a tendência é ser a mesma cor. E outra coisa também, novamente, o poder da palavra. Quais são os termos que a gente mais usa no TT, Sergião? Provavelmente, possivelmente, tudo indica que, acreditamos, tem muita coisa que a gente não crava aqui, não é? Isso. Então ele pergunta, vocês acham que irão deixar o Lória de lado para reforçar a representatividade de grupos e isso irá arruinar a história? Eu acho o seguinte, uma representatividade forçada, você mudar a história só para incluir uma agenda política, eu acho prejudicial, porque o próprio autor não se preocupou com isso. No entanto, se for uma representatividade orgânica, uma coisa bem feita, eu não vejo problema algum. Na primeira live que a gente fez sobre isso, eu acho que foi sobre os pôsteres, que começou aquele bafafá todo, a gente falou o seguinte, olha, personagens inventados, façam o que vocês quiserem com eles. Personagens canônicos, ou seja, os personagens criados por Tolkien, aí a gente quer aquela fidelidade, óbvio. Se não vier a fidelidade que a gente espera, pelo menos que a essência do personagem esteja nele. Então, se o personagem é mau, que ele seja mau, se ele é bom, que ele seja bom. Então, por isso que, por exemplo, a gente reclamou do visual do Celebrimbo, porque está totalmente fora do visual de um Noldo tradicional. Agora, o Arond, para mim está fantástico o visual dele, o que ele está fazendo ali nas cenas e tudo mais. Ele é um personagem inventado, então para mim tanto faz. O Consorciatório, lá dos filmes do Hobbit, como é que eu vou reclamar de uma personagem que foi inventada para aquilo ali. Agora, assim, se for essa representatividade orgânica, eu já falei, eu sou contra aquela que é forçada. Ah, vou mudar a história aqui só para colocar uma agenda política. Agora, o que eu vi até agora da série, embora tenha tido aquelas propagandas, propagandas ou jogos de marketing da Amazon dizendo que está preocupado com representatividade e tudo mais, o que eu vi até agora foi coisas orgânicas. Eu não vi nada assim forçado enfiando o goela abaixo. Até porque o pessoal que reclamar, meu Deus, tem elfo negro na série. Primeiro, qual é o problema de ter? Segundo, são elfos inventados ou são elfos que o Tolkien criou? Arond, é um elfo inventado ou o Tolkien que criou ele? Terceiro, a gente viu várias cenas nos outros teasers daqueles elfos correndo com roupas brancas e tudo mais. Tinha algum elfo negro ali? Mesmo que tivesse, qual seria o problema? Então, esse pessoal que está reclamando de quê? Está reclamando de um elfo negro na série? É isso? Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Ah, a anã que é negra. Qual o momento que o Tolkien descreveu a pele dos anãos? Eu não me lembro de nenhum. Então, assim, mexam nos personagens inventados da forma como quiserem. Nos personagens do Tolkien, já é mais complicado. Eu acho que tinha que ser mais fiel. Aí vem a questão da Miriam, da rainha de Númenor. Ah, porque do livro, no original está descrito como fair. Esse termo fair é muito controverso na obra do Tolkien. Ele pode significar branco, louro e bonito. E aí, os próprios estudiosos de língua inglesa, eles meio que não têm um consenso quanto a isso. E o curioso é que todas as traduções do Silmarino em português aqui no Brasil até agora, elas trazem... E em Portugal, quando elas falam de Miriam, elas não falam que ela era branca. Elas falam que ela era bonita, no caso, na partizinha do Silmarino. Só que, por exemplo, pessoalmente, a gente aqui do TT acha que ela tinha pele branca nos livros. Por quê? Porque logo depois ela diz assim, era bonita, comparava a pérolas, marfim e alguma outra coisa. Prata. Só coisas... Prata. É, e prata, coisas claras. Então, a gente acha que é, que ela teria realmente a pele branca. Agora, você me perguntar, é um absurdo que a Miriam de Número tenha pele negra? Não. Por quê? Porque em Número tinha pessoas de pele negra. Apesar das pessoas acharem que só tinha negros em Harad, Rum, no leste, no sul da Terra-média, existe uma passagem lá na história da Terra-média que Tolkien descreve o povo de Haleth, os Haladim, afirmando que eles tinham a pele clara, a pele morena e tinham os mais escuros de pele tisnada. Uma pele tisnada, pessoal, é praticamente preta. É preto. É preto. É preto, sim. Então, e o povo de Haleth foi um daqueles três povos que tinha também, o povo de Hador e o povo de Bell, que compuseram a sociedade númenoriana. Então, tinha negros lá, inclusive de pele bem escura. Então, se a série quis colocar a rainha com essa pele escura, eu não vejo problema algum. Eu não estou vendo isso como uma destruição daquilo que Tolkien escreveu. Então, do que eu estou vendo até agora na série, não estou vendo nenhuma representatividade nociva àquilo que o Tolkien escreveu. Eu acho isso. Só que um adentro também em relação a essa questão do Fer. Tem dois vídeos. Um é sobre a Elanor e outro é sobre o Kelegorm, o filho de Fëanor. Nós temos bastante essa questão do Fer, o que é que significa. E depois, nesses vídeos, quando eu falo no nome deles e tudo mais, faço um bocadinho dessa análise para nós vermos o quão difícil é, até mesmo para quem lê a obra em inglês, definir se o personagem é loiro, se é branco, se é bonito ou se são todos eles. Então, passem também lá no vídeo da Elanor, da filha do Sam e do Kelegorm, para vocês verem um bocadinho de todo o detalhe que o Tolkien punha nas palavras e depois deixa-nos assim do nada. Ok, é bonito, é loiro, é branco. Então, é um termo que mesmo em inglês é um pouco confuso. É, eu acho que é tudo isso que o Sérgio falou. E outra, gente, meu, isso aqui é uma adaptação. É uma adaptação. Se eles mudarem por completamente um personagem, que não é o que a gente quer, o que nós gostaríamos é, a Galadriel foi descrita loira? Bom, queremos a Galadriel loira. Mas, meu, se colocarem a Galadriel ruiva numa adaptação, paciência. Não é o livro, o livro permanece. Isso é um entretenimento, gente. O livro é arte. O entretenimento pode vir a ser arte também, mas ele ainda é uma adaptação baseada em... O que nós gostaríamos é que fosse tudo perfeitamente como está nos livros. Não vai ser. O que eles inventarem, eles inventam do jeito que quiserem, mas também gostaríamos que estivesse afinado. Ou seja, um hobbit, ele tem que ser normalmente como um hobbit que a gente já está acostumado a ver. Um elfo como a gente está acostumado a ver. Esse tipo de coisa. E a gente não está vendo nada ainda até isso. Pode ser que tenha? Pode. Mas a gente vai falar quando vermos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Monteís Inj regular. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.